Fala meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa semana de comandos elétricos aqui no canal. Provavelmente vocês conhecem esse camarada aqui, o contator. Agora, se você não conhece ainda, não se preocupe que eu vou dar uma explicação básica sobre ele. Assim a gente vai e fica na mesma página, né? Afinal, para a aula de hoje, eu irei ensinar uma técnica simples que nos ajuda a detectar com mais rapidez um problema elétrico em um painel de comando que tenha contatores. Já vai se inscrevendo então aqui no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa aquele like, porque dessa forma você não vai perder nenhuma das dicas de comandos que iremos passar ao longo dessa semana. Bora para a aula! Seguinte galera, esse aqui é um contator. Ele é um dispositivo eletromecânico muito usado para controlar cargas em um circuito de potência a partir de um circuito de comando. Ele permite o acionamento de cargas a partir da polarização da sua bobina. Então, por exemplo, se eu preciso abrir e fechar um circuito trifásico, clicando em apenas um botãozinho monofásico, eu uso um cara desse aqui para poder fazer isso. Deixa eu abrir para explicar melhor como que ele funciona. Bom, aqui está o contator por dentro. Temos embaixo o ferro fixo. Em seguida, nós temos a bobina dele e também temos a mola e por cima vem o ferro móvel, que está ligado aos contatos, né? Que são os bornes do contator. Basicamente, quando a gente aperta um botão, a gente energiza a bobina dele e isso se dá pelas entradas A1 e A2, que são a alimentação dessa bobina. Quando isso acontece, nós temos um campo eletromagnético na bobina que atrai o ferro móvel, comprimindo a mola e fechando os contatos do contator. Dessa forma, temos aí a passagem de corrente elétrica através dos bornes. É assim que ele funciona. Pronto, então a gente já deu uma revisada básica, né? Para que ele serve, como que ele funciona. Agora eu vou ensinar a técnica que eu falei para vocês. Um problema normal, um problema comum que encontramos nos contatores é a queima da bobina dele, que é essa menina aqui, ó, né? Isso acontece por vários motivos. Tempo de uso, mas sim sobrecarga, é normal ter esse desgaste. Só que aí você deve estar pensando por aí, né? O contator parou de funcionar. Eu teria que abrir os contator para ver se essa bobina está danificada, André? Bom, você pode abrir sim, parte sim. Se a bobina estiver queimada, você vai precisar abrir para trocar. Mas tem como você descobrir também, né? Se o problema na bobina fazendo um teste de continuidade. Afinal, os bornes A1 e A2, eles são interligados através da espira de cobre e eles formam a bobina. Olha só o teste, olha. Aqui eu tenho dois contatores, um novo e um queimado. No novo, eu coloco um multímetro na escala de continuidade e as pontas de prova vão nos bornes A1 e A2. Vejam que ele nos dá uma alteração no valor da resistência. No caso, está indicando 516 ohms. Isso confirma que há continuidade. Então essa bobina está funcionando. Já no contator que eu sei que está queimado, olha só, quando eu coloco as pontas de prova no A1 e no A2, ele não indica nenhuma alteração na escala ômica. Com isso, não temos continuidade. Então, sem abrir o contator, eu sei que a bobina dele está com defeito. E abrindo o contator com defeito, podemos ver que a bobina dele está derretida. Possivelmente isso foi uma sobrecarga. Aí é só trocar a bobina e pronto, aí ó, temos um contator novo em folha. Outra dica que eu dou também, pessoal, é referente aos contatos de potência. Para você testar a continuidade dos bornes de potência, basta pressionar a mola dele, que é os bornes aqui em cima, e a gente encosta os ferros fixos imóveis e temos a passagem de corrente elétrica. Com o ultímetro novamente na escala de continuidade, temos a passagem de corrente elétrica por esses contatos. E a gente sabe que está tudo funcionando, não está colado. Isso aí, testa o funcionamento. Top, né, turma? Então, vamos aprender mais técnicas para agilizar as nossas manutenções. É assim que a gente cresce na profissão. Vamos compartilhar também essa aula. Clica aqui, ó, nessa setinha meio torta aqui, ó, e manda para o menos um amigo seu que você acha que ainda não sabia desse detalhe, né, que fica tirando contator para trocar. E como eu falei no início do vídeo, estamos também na semana de comandos elétricos, né? Na próxima aula, vocês irão conhecer o embaixador de comandos elétricos aqui da Engerhal. Professor, ele, Fábio Miranda, o cara é fera no assunto. Ele é montador de painel dos bravos, tá? E ele vai trazer também mais dicas flashes aí sobre comandos para vocês. Fiquem ligados aqui no canal. Inclusive, se você tem vontade de aprender comandos elétricos de uma vez por todas, precisa prestar atenção no que eu vou falar agora, tá? Na quinta-feira dessa semana, iremos ter uma live aqui no YouTube para falar de comandos elétricos. E eu e o embaixador, ele, Fábio Miranda, estaremos ao vivo respondendo dúvidas e apresentando as novidades do mercado. Você não pode perder de jeito nenhum. Vai ser coisa boa mesmo, tá bom? É isso então, pessoal. Tá aparecendo aqui embaixo o site oficial da Engerhal. Você pode clicar e conferir mais informações técnicas por lá, tá? Olha lá, tem mais vídeos do nosso canal para você ampliar seus conhecimentos. Aproveita aí. Um grande abraço. Tchau, obrigado.